Fala aí, Jake! O que a gente tá fazendo aqui hoje? Eu sou um ganso, mas por que eu não me mexo? Por que seu ganso tem um tumor na cabeça? O meu ganso não se mexe. Como é que anda? Ih, Jake, eu tô quase beijando o teu ganso com o meu ganso. Ué, usa o... Eu não sei. Ah, tô andando, Jake. Fiiiih! Você tá andando, Jake? Fala só pra mim, eu tô indo muito rápido. Ah, o que a gente tem que fazer aqui? Vai comer. Eu vou voar. Você tem certeza? Como é que você fez isso, Jake? Eu queria fazer isso também. Peraí, peraí, peraí. Peraí, como é que você fez isso? Caraca, isso é muito incrível, Jake. Fih, você beijou meu bico. Pra onde você que é, Fih? Tem que passar aqui por debaixo aqui, ó. Vem comigo, eu não sei. Eu acho que é uma aventura. Aperta o LT. Mas é que eu tô no controle do PSP 4. Vai lá, vai. Ih, Jake, eu vou me esconder aqui, Jake. Eu vou pegar a bota. Você não tá me vendo, eu tô escondido. Onde você... Fih! O que você tá fazendo? Eu quero pegar a bota, eu quero pegar a bota. Ah, Jake, você não vai conseguir pegar essa bota. Ou você vai? Jake, eu tô conseguindo apertar o negocinho. Como? Caraca, que incrível. Fih! Oi. Eu vou no matinho. O que você tá fazendo aí, Jake? O que você tá fazendo aqui dentro, Jake? Pô, Jake, tem que eu pegar essa lata? Eu peguei. Como é que você consegue pegar? Eu peguei a lata. Com licença, que ela é minha. Eu tô vazando com a lata. Ela é minha, Jake. Ela não é sua. O que você quer? Como é que você pega a lata? Essa aqui é a minha lata, não é a sua lata. Ah, você pegou a minha lata, Jake. A gente é pato. A gente é pato e a gente é ganso. A gente é ganso, né? A gente é cisne. A gente é ganso, Jake. Você tá errado. Comida! Caramba, vou bater o rango. Eu tô com maior fome. Peraí, você pegou a minha comida, Jake. Que sacanagem. Ah, não! Ah, você molhou tudo. Sobrou só mais um. Não, peraí. Esse é meu. Você pegou o outro. Dá licença. Esse aqui é meu, Jake. Não vem. Esse aqui é o meu sanduíche. Você não pode pegar meu sanduíche. Não, eu tô com fome. Só passar aqui por debaixo. Você não vai conseguir me pegar. Você tá ferrado. Esse aqui é meu. Sai fora, Jake. Sai fora, Jake. Você vai derrubar. Não! Não! Ah, Jake. Você derrubou o sanduíche na água. Ah, Jake. Você tá me beijando. Cadê o dono da fazenda? O que é dono da fazenda? Não sei. Isso aqui é uma fazenda. Aqui, é só a gente ligar aqui. Uou! Aê, Jake. Eu fiz chover lá dentro. Vamos entrar. Ah, ele tá aqui. Cuidado com o dono. Por quê? Ele tá bravo que você tá roubando cimento. Para de roubar o cimento. Ele não veio. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Ele tá de boa. Senhor. Será que ele tá entendendo o que eu tô falando com ele? Senhor. Ah! Eu entrei. Eu consegui, Jake. Eu consegui entrar no jardim. Eu tô indo aí. Eu tô indo aí. Ele abriu a porta pra gente. Vem aqui. É só roubar as coisas dele. Aqui, ó. Tem uma rosa. Eu quero roubar essa rosa. Jake, para de roubar as coisas da minha boca. Tem abóbora ali, Finn. Você tá me sacaneando. Você tem certeza do que você tá fazendo? Ele quer a rosa de volta. Socorro, Jake. Ele tá me caçando. Não. Ela é minha. Ela é minha. Devolve a minha rosa. Pô, cara. Você não devia estar batendo em bichinho. Peguei. Peguei, Finn. Peguei, Finn. Vai lá. Vai lá. Corre, Jake. Abre. Abre. Cadê você? Eu tô aqui dentro. Peguei a chave. Corre. Ai. Não. Ele derrubou a minha chave. Meu Deus, você tá com uma faca, Jake. Vem comigo, Jake. É só a gente ir pela água. A gente é ganso. A gente devia estar indo pela água. A hora da pintura vai começar. Todos juntos vamos visitar. Entra aí. Entra no cano. Tem como entrar no cano? Ah, Jake. Eu tô pensando como é que você conseguiu quebrar o cano. Que cano? Ih, Jake. Como é que você pode falar um negócio desse? Você tá chegando graças. Agora eu sou o pato de chupeta. Ó, tem uma porta aqui. Como é que abre? Tem que abrir pelo outro lado. Ah, você roubou a minha chupeta, Jake. Dá aqui a minha chupeta. Eu que sou o pato de chupeta. Será que ele já pegou a chave? Senhor... Ah, ele tirou a minha chupeta. Ué. Por que ele não deixa eu ter nada? O que você tá fazendo, né? O que você tá fazendo, Fim? Eu vou abrir essa porta, Jake. Eu vou abrir essa porta, Jake. Vai ser utilizando esse rastel mesmo. A gente precisava levar esse cara pra longe. Ah, é? É, pra poder mexer aqui dentro sem ele ficar enchendo o saco. Não dá pra trancar essa porta. Talvez... Já sei, Fim. Bota ele pra fora e tranca a porta. Aí a gente entra por aqui, ó. É, mas eu tenho que pegar a chave. A gente entra por aqui, ó. Pera aí, cadê a chave dele? Fim, ele ainda não recuperou a chave. A chave tá com a gente. Vai, vai. Eu vou ficar enrolando ele ali, ó. Como é que fecha a porta? Aí, tá fechado, Jake. Vai pegar a chave. Mas a gente vai se trancar pra fora, Jake. Você tá longe. Eu não consigo. Fim, a gente tá se fechando pra fora. Eu não consigo. Não, calma. Dá pra entrar por outro lado, Jake. Ô, Fim, você é burro. Como é que a gente vai entrar lá dentro? Aqui, ó. Como? Eu não sei. Tem um buraco aí, Jake. É só passar pelo buraco. Vamos lá. Molharam o jardineiro. Ah, gente. Tem que molhar ele, então. Tem que fazer ele vir aqui, ó. Tem que molhar ele. Vamos fazer isso. Pera aí, Jake. Eu não consigo ir pra longe. Você tá muito perto. Tem que vir pelo buraco. Não dá pra abrir aí, não. Aqui, ó. Ela é minha. Sai fora. Homem, tá aqui a sua chave. Olha como é que é legal. Seu maldoso, maldoso. Vamos seguir ele quietinho. Ele não vai ver que a gente tá aqui. Ele não tem olho. Vai, Jake. Eu vou chamar ele até lá no negócio. Aí você liga e joga água nele. Vai, vai, vai. Vai, Jake. Liga. Aê, tá molhado, mané. Encharcado. E agora? O que a gente tem que fazer? Deixa eu ver. Agora a gente... Ah, eu aprendi. Ó, a gente precisa fazer o jardineiro usar o seu chapéu de sol. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente vai fazer ele usar um chapéu de sol? A gente tem que fazer ele usar o chapéu... Tem que tirar o chapéu que ele tá usando, provavelmente. Cadê o chapéu dele? Tira o chapéu aí, menor. Tira o chapéu aí. A gente tem que fazer um piquenique. Como é que faz? Levar a toalha do piquenique, sanduíche, maçã, arroba, senhora, geleia, garrafa, térmica, rádio, cesta. O que é isso? Tem que jogar o ansinho. O que é o ansinho? É o ansinho. Você não sabe quem é o ansinho? Eu quero saber como é que a gente vai aumentar o sol. A gente não vai aumentar o sol, cara. A gente tem que fazer ele perder o chapéu dele. Leva certo. Você tá levando todo torto. Quer dizer que você tá levando tudo errado. Eu tô preso. Fim. Eu acho que eu vou ter que abrir a porta. Peraí, gente. Chama o homem. Vem aqui. Aqui é a tua chave. Atraia a atenção dele, cara. Eu preciso roubar o rastel. Ah, ele tá vindo pegar o rastel. Será que é isso aqui que é o tal do ansinho? Aê. Aê. Como é que você sabe que isso era um rancinho? Ah, eu sempre soube. Vem comigo. Vamos montar aqui. Tem que fazer o piquenique. Aê, pico. Aê. Soltou. Pega o sanduíche que a gente jogou na água. Vai lá, joga lá. Hum, sanduíche molhado. Caraca, eu sou muito rápido. Pronto, agora a gente precisa de uma abóbora. Isso é fácil. Cenoura, abóbora, geleia, garrafa térmica e um rádio. Tô levando. Vem cá, vem cá. Aqui, ó, cenoura. Leva a cenoura lá, Jay. Fim. Oi. Mas a gente não tem a chave pra ter trancado ele. Mas a gente vai ali por dentro. Ó, já trouxe uma abóbora pra cá. Vai, pega a garrafa térmica. Cadê a garrafa térmica? Tá lá em cima. Eu tô indo junto pra pegar mais uma coisa. Tem o rádio, tem o rádio. Isso, boa, Jake. Ah, eu peguei a geleia. Corre. Corre. Ai, Fim, ele vai me pegar. Corre, corre, Jake. Corre, Jake. Não deixa ele te pegar, não. Fim. Solta aqui, solta aqui. Vamos pegar tudo primeiro. Além disso, tá faltando a garrafa térmica e só. Você pegou a geleia? Tem que pegar a garrafa térmica. Eu peguei. Tá ali fora. Eu acho que ele acabou de abrir. Ele tá indo buscar as coisas. Pera aí, Jake. Vem comigo. Vamos lá pegar ele, Jake. Cadê ele? Ele abriu a porta. Ah, a gente vai ter que trancar esse cara pelo lado de dentro. Não acredito. Ué. Cadê ele? Ele tá aqui. Pega a chave dele. Não, tem que botar ele pra dentro primeiro. Pega a chave, pega a chave. Corre, corre, corre. Eu vou trazer ele pra dentro. Ele ia pegar o rádio. Aí, vem, 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 Jake. Vem, Jake. Ai, tô indo. Não. Fim. É minha. Fim, não. Me devolve a minha chave. Aqui é a sua chave aqui, ó. Vem pegar a sua chave. Fecha a porta, Jake. Ai, pera, Fim. Fecha a porta, Jake. Pega na maçaneta. Na maçaneta, Jake. Boa, Jake. Vai, Fim. Vai, Fim. Corre. Eu vou ler ele. Boa, Jake. Agora eu tenho a chave. Ele nunca mais vai poder vir. Esse rádio tá me irritando, falar a verdade. Por que você pegou? Fim, eu acho que eu não tô familiarizado com esses negócios. Vai, Jake. Eu vou levar o rádio. Rádio barulento, Fim. Não, é só jogar ele aqui. A gente não precisa ficar perto. Vambora, Jake. Só faltou uma coisa e a gente completa a primeira fase inteira. A gente demorou só duas horas. Ah, foi rapidinho. Tá bom, você leva a abóbora. Eu quero levar a abóbora. Eu deixo você levar a abóbora. Vai. Vamos comigo. Eu acho que a gente esqueceu alguma coisa. É. Garrafa térmica. Faltou a garrafa térmica, Jake. A gente tem que ir lá pegar. A gente trancou o cara lá dentro. Pra levar a toalha do piquenique. Não, a toalha já tá ali. Boa, Jake. Eu acho que eu tenho uma ideia, Jake. Pra gente conseguir pegar o chapéu dele. Eu posso fazer só um negócio? Qual que é o seu negócio? Calma aí. Não faz isso, Jake. Você vai jogar o rádio na água. Ah, funcionou. Foi bem útil, na verdade. Eu não aguentava mais aquele barulho na minha cabeça. Vem comigo, Jake. Eu tenho um plano. Qual o plano? Você vai aumentar o sol? Presta atenção. Eu acho que tem que desligar essa água, na verdade. Isso. Não, não, não. Não leva. Não leva. Não, não. Vai lá, Jake. Agora ele quer a garrafa. Não, não tem problema. É só eu pegar aqui e chamar a atenção dele. Agora a gente espera, Jake. Espera, espera, espera. Não pega. Vamos ver ele plantando. Ele gosta muito dessa rosa. Vamos ver ele plantando. Vamos ver ele plantando aqui. Só prestar atenção nele plantando. Peguei, Jake. Corre. Corre, Jake. Ele é nosso. Boa. Corre, Jake. Leva, leva, leva. Ah, Jake. Você roubou da minha boca. Leva embora, leva embora, Jake. Ele tá indo pegar ele. Sai daqui, sai daqui. Você não vai pegar. Ele é calmo, filho. Boa, Jake. Agora ele nunca vai meter o chapéu. Ó, ele vai pegar o chapéu novo. Careca. Fala aí, calvão. Você é calvo? Pega o chapéu, pega o chapéu. Ele pegou. É. Maravilhoso, Jake. O que falta fazer agora? Fazer o jardineiro martelar seu polegar. Ih, como é que a gente vai fazer isso? Ah, isso aí a gente pode deixar pro próximo vídeo, né? Já que a gente já fez tanta coisa. Ai, corre, Jake. Corre, Jake. Vambora, vambora daqui. Ó, quer saber se vocês gostarem dessa gameplay? A galera vai querer mais vídeo? Ah, eu espero que sim, ó. Diz aí embaixo nos comentários se você gostou. Você quer ver eu e o Jake jogando mais aqui esse jogo aqui dos patos, dos gansos? O que você tá fazendo com esse chapéu, Jake? Ele não cabe na sua cabeça. Ah, então beleza, então. Ó, deixa like aí embaixo e se inscreve no nosso canal, valeu? Ó, o canal do Jake tá aí embaixo também pra quem quiser seguir ele, valeu? Beijo pra vocês. Se despede, Jake. Você tá me deixando a foto de me despedindo sozinho. Tchau, 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 tchau.